Música Valorizar, manter e divulgar a cultura e as tradições populares tem sido um desafio, principalmente para quem vive da música no município. O grupo de artistas locais e representantes de setores participaram de uma audiência pública proposta pelo vereador Luiz Queiroga para discutir as dificuldades enfrentadas pela categoria. Receber a opinião, sugestões dessas pessoas que estão inseridas dentro da música para que a gente possa transformar essas opiniões, também em análise com a questão legal, em políticas públicas e poder dar esse apoio do município para eles e o município poder também aproveitar esses talentos que nós temos. Com mais de 35 anos de carreira, este músico fala da necessidade de apoio para os artistas desenvolverem seus trabalhos. Eu acho que o mais importante de tudo é a união dos músicos para a gente apresentar as propostas culturais para o município e que a gente possa ter o apoio do município para poder desenvolver nossa tarefa. Porque existem muitas propostas culturais de diferentes origens, até porque Fogiguaçu é uma cidade muito cosmopolita, muito misturada e a gente tem que ter o apoio cultural do município para a gente desenvolver toda essa tarefa. O maestro Naor Gomes, que atuou no coral da Fundação Municipal por 12 anos, disse que reacender o debate com os principais interessados representa um avanço significativo. Desde há vários anos nós tínhamos cora, orquestra e banda e por esse período que ficou desativado, agora recomeçam-se novamente essas discussões. É interessante porque já é o recomeço de uma nova história para a Foz. Vereadores lamentaram a falta de políticas culturais e apoio do poder público e a extinção do coral, banda e orquestra municipal. Precisa trabalhar, eu acho que o maestro disso tudo tem que ser o poder executivo, ocupando de todas essas ideias e querendo investir. Cultura, arte, com certeza é algo que a médio e longo prazo é muito positivo para a sociedade. Ainda tivemos a extinção da banda, da orquestra e do coral, continuamos sem um espaço, continuamos sem uma política pública de cultura, continuamos com políticas públicas de cultura fatiadas, pelo menos o conselho continua vivo, o espaço de debate continua vivo. Sobeviveu a isso tudo e tem que continuar fazendo. E nós temos que imaginar que esse tempo e essa luta, ela é uma luta longa. Roberto Vieira, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, disse que a falta de incentivo e investimentos na cultura local é realmente uma situação preocupante. Lembrando os vereadores, principalmente o Queiroga, que propôs isso, que realmente, Queiroga, a nossa situação cultural no município é muito complicada. E lembrar que a gente precisa, não só na área de música, mas em todas as áreas da cultura, e sabermos que Foz do Iguaçu é sim uma cidade que tem muita plateia. O vereador Luiz Queiroga se comprometeu com os participantes em buscar medidas através do Legislativo para a regulamentação profissional, alvaraz e estímulo à cultura local. Vai haver agora, a partir de agora, um maior estreitamento nosso com relação a vocês, com relação a essa associação que já está andando, e também essa inclusão de todos vocês, né, Bugrinha, de todos vocês com relação ao Daniel e a relação a essa associação também, para que a gente possa fortalecer essa categoria. E eu vou estar priorizando essa questão, principalmente que eu ouvi algumas pessoas baterem na tecla, da questão da licença dos alvarazes, né, para poder estar tocando, para poder estar ganhando o seu pão também. Legenda Adriana Zanotto